Música Os vereadores da Comissão Especial para o Acompanhamento das Obras de Duplicação e Revitalização das Rodovias RS 509, BR 158 e BR 287 participam de reunião com representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O encontro aconteceu na última quarta-feira, dia 22, na sede da instituição, para tratar das obras da travessia urbana BR 158. O trecho, que vai do Trevo do Castelinho até a Ubra, está dividido em dois lotes. Estiveram presentes o presidente da comissão, o vereador Daniel Diniz, o vice Manuel Batik, com a NECO, e o relator João Caixa. A gente tem garantido já por salmão desse ano 75 milhões, né, para a gente aplicar na rodovia. Dentro desses 75 milhões a gente está priorizando a entrega no lote 1 do Castelinho, que estão concentrando os recursos ali, em vim duplicado de lá até a Duque de Caxias. No lote 2, no caso desses 75 milhões, mais ou menos 50% para cada um, a gente está priorizando o shopping ali, que vai ser um gargalo na nossa cidade, que a gente também está querendo entregar antes da abertura do shopping. E vindo do final lá, antes do Arroita Quara lá, até mais ou menos a Coca-Cola lá, a gente vir com ela mais ou menos acabada. Essa é a perspectiva para esse ano. Lembrando que a gente tem, dentro do rito de trabalho atual, mais ou menos, a gente tem recurso até agosto ou setembro desse ano. A Câmara de Vereadores tem o dever e a obrigação de estar acompanhando obras importantes, como essa aqui que foi tratada hoje, a questão da travessia urbana. Obra essa que nós não podemos deixar de acompanhar, até mesmo porque acaba mexendo com toda a mobilidade de quem mora e de quem passa por Santa Maria. Então, reuniões como essa, extremamente importante, foi uma reunião técnica, onde buscamos informações, onde buscamos dados, para que a gente possa também acompanhar e lutar para conquistarmos a mais rápida agilidade da conclusão dos trabalhos.